Música Salve, salve moleque! Tudo bom com vocês? Felipe Calan aqui. Hoje vim trazer a nossa última box de Toon Chaos, tá bom? Espero que vocês gostem, queria agradecer muito ao pessoal da Farawa que mandou as box pra gente, tá bom? Dê uma olhada no site deles, eu vou deixar aí na descrição pra vocês. E se vocês quiserem comprar lá, tá bom? É só usar o cupom de desconto Hora do DLTCG, vocês vão ter 10% de desconto, beleza? Quem não quer comprar com desconto, né? Todo mundo quer comprar com desconto, então vocês têm 10% de desconto nas avulsas, tá? Usando o código Hora do DLTCG. Se você for novo aqui, peça que você se inscreva no canal, espero que você goste do canal, beleza? Deixa seu like, compartilha, comenta, faz tudo que você puder que ajuda muito. Queria agradecer a todo mundo que tem se inscrito, a gente tá crescendo demais, então muito obrigado a cada um, tá bom? Gosto muito de ver que o canal cresce assim, do dia pra noite, assim, a gente ganha muito inscrito, 20, 30 inscritos. Então muito obrigado a todo mundo que tem se inscrito, tá bom? Vamos abrir hoje a Toon Chaos, então. Bom, vamos lá. Normalmente eu divido, né, em dois vídeos, quem acompanha o canal há bastante tempo aqui sabe, mas hoje eu vou abrir, né, agora eu tô começando a abrir mais botas, então eu vou abrir tudo junto, tá bom? Eu vou abrir os 12 boosters do lado direito, depois a gente abre os 12 do lado esquerdo no mesmo vídeo. Bom, vamos lá, primeiro booster. Vamos ver se a gente consegue tirar umas cartinhas bem legais aqui, né? Soldado do Rostro Negro, Enviado do Princípio, Separação de Gêmeos, Estrada da Luz Estrelada, Dragão Imperador do Caos, Enviado do Fim, Defensor da Magia Negra, Sangã e Caos Eterno, a nossa primeira super. Beleza? Vamos lá, segundo booster. Vou abrir um pouco mais rápido, que acho que vocês já viram bastante, né, das coisas que vem, e aí fica melhor, abrindo mais rápido. Se vocês quiserem ver alguma cartinha, daí vocês vão pausando. Maldição do Fogo do Dragão, Enviado do Caos, Dragão da Estrela Anão, Planeter, Lama Dragão do Pântano, Gerar Equipamento, Codificar Gerador e Cavaleiro da Sublimação. Mais um booster. A outra box estava muito difícil de abrir os boosters. Dragão do Brilho Obscuro, número 68, Crossover, Codex Sinet, Sangã, Soldado Sólido, o Herói do Elemento. E Mara da Esperança, nossa primeira super, nossa terceira super, desculpa. Vamos abrir aqui mais um. Codex Sinet, True King Lightossagem, Blast o Herói Mascarado, Bruxa da Floresta Negra, Sangã, Dragão do Brilho Obscuro e Micro Codificador. Que a gente já leu também, se você quiser dar uma olhada, pausa o vídeo aí, pode ler, fique à vontade, tá bom? Mas ela é muito boa, ela é bem útil e bem bonita, cara. Vamos abrir aqui mais um booster. Crossover, Feiticeiro do Caos, Soldado do Lustro Negro, Blast o Herói Mascarado, Dragão Pulso de Luz, número 68, Sanapondi e Fofo Animal Anjo. Mais uma super. Soldado do Lustro Negro, Sol do Sagrado, Dia ou Herói Mascarado, Codificar, Gerador, Feiticeiro do Caos, Soldado do Lustro Negro, Enviado do Aneitecer, Defensor da Magia do Dragão e Infernoble Cavaleiro Rowland. Se eu não me engano, a gente tirou uns par desses já, acho que a gente já tirou dois. Bem legal. As primeiras ultra, então. Vamos ver o que mais a gente tira. Tem mais duas ultras pra gente tirar. Enviado do Caos, o Herói Mascarado, Supervisionar, Psairmação Condutor, Psairmação do Equipamento Gama, bem legal, né? Esse aqui é o combinho, né, de Negate, bem legal que veio junto. Tiramos Dragão do Poço, Sul de Luz e EVEC Evocador. Mais uma super. Vamos lá. Maldição do Fogo do Dragão, Mundo Tum, mais um Psair Condutor, Pote dos Desejos, Dragão da Poeira Estelar, Enviado do Caos e mais um EVEC Evocador. Vamos lá. Maldição do Fogo do Dragão, Codificar Gerador, Gouka, o Herói Mascarado, Gerar Equipamento, Verdadeiro True King, né? O True King lá em Tossagem, Bruxa da Floresta Negra e Terror Tum, tá? A carta é bem legal. Quando um card de Magia Amadilha ou Efeito de Monstro for ativado, enquanto você controlar Mundo Tum e um ou mais monstros Tum, né? Neg a ativação, isso é só acontecer, destrua este card. Você só pode ativar um por turno, tá legal. Vamos lá, mais um booster. Tem mais meia box pra gente abrir ainda, hein, galera? Fica em calça. Vamos lá. Dragão da Estrela Anã, mais um Gama, Dragão da Poeira Estelar, Lama Dragão do Pântano, Soldado da Lustro Negro, Enviado do Anoitecer, Estrada da Luz Estrelada e Caos Eterno. Mais um, bem legal. Vamos lá, mais dois boosters desse lado e depois mais meia box. Separação dos Gêmeos, Feiticeiro do Caos, Supervisionar, Soldado do Lustro Negro, Dragão Imperador do Caos, Enviado do Fim, mais um Conductor e Terror Tum, mais um. Quando um card de Magia Tum for ativado, né, você pode negar. Último booster desse lado. Gerar Equipamento, Bruxa da Floresta Negra, Codec Sainete, Separação dos Gêmeos, Soldado Sólido, Herói do Elemento, Dragão da Poeira Estelar e Mago da Esperança, nossa última super. Beleza? Agora eu vou abrir mais 12 boosters, mais meia box. Vamos lá. Primeiro booster, né, do outro lado. Dragão da Estrela Anã, Planeter, Codec Sainete, Goka, o Herói Mascarado, Soldado do Lustro Negro, Enviado do Princípio, Zona do Caos, Estrada da Luz Estrelada e Fofo Animal Anjo. Vamos lá, mais um booster. Defensor da Magia do Dragão, Maldição do Dragão, do Fogo do Dragão, Mundo Tum, Psyphone Conductor, mais um Pote dos Desejos, Dragão da Poeira Estelar e um Caos Space. Caramba, que da hora, essa carta é muito, muito boa. Já lemos, mas vamos ler de novo. Então envia um monstro de luz ou trevas da sua mão para o cemitério, adicione um monstro de luz ou trevas que não pode ser invocado por normal baixado do seu deck à sua mão, com um nível entre 4 e 8 e com um atributo diferente que o desse monstro. Você pode banir este card do seu cemitério e depois escolha um dos seus monstros de luz ou trevas banidos que não pode ser invocado por normal baixado. Coloque esse monstro no fundo do deck e compre uma carta, bem legal. Vamos lá, essa aqui a gente está dando sorte, mas ainda acho que temos duas ultras para tirar. Soldado do Lustro Negro, Soldado Sagrado, Prog Leo, Vapor, o Herói Mascarado, True King, Light Osagem, Feiticeiro do Caos, Crossover e Valkyria do Caos. Muito boa também, já lemos aqui. Vamos lá, mais um Gostar. Defensor da Magia do Dragão, Zona do Caos, Vapor, o Herói Mascarado, Mundo Tum, Dragão, Pulso de Luz, Dragão, Imperador do Caos, Enviada do Fim e mais uma Caos de Space. Meu Deus, que isso? Aí sim, hein? Nossa, essa carta é muito boa, a gente tirou duas quase em sequência dela, que da hora. Gostei tão abençoado. Vamos lá, vou abrir mais. Soldado do Lustro Negro, Enviado do Anoitecer do Crepúsculo. Galera, não sei se dá para ver, olha que bugado que está isso. Nossa, deixa eu dar zoom para vocês. Olha, não sei se dá para ver na câmera, mas olha que zoado que está o nome. Nossa, aqui está muito zoado. Beleza. Gerar Equipamento, Bruxa da Floresta Negra, Sci-Frame Conductor, Dragão da Estrela Anã Planeter, Crossover e, uff, mais uma outra, Espada Super Mágica de Raptinos. No começo da fase de batalha, você pode mudar a posição de batalha do monstro equipado, se isso acontecer imediatamente depois que este efeito resolver, invoque um monstro por invocação normal. Você só pode usar este efeito uma vez por turno. Aplique este efeito de acordo com a posição de batalha do monstro equipado. Posição de ataque, seu oponente não pode escolher o monstro equipado como alvo de efeito. E posição de defesa, o monstro equipado não pode ser destruído em batalha. Muito boa a carta, hein? Gosto bastante. Vamos ver o que mais que a gente tira. Ainda tem mais uma outra. Eu acho. Codificar Gerador, Sci-Frame Gama, Blast o Herói Mascarado, Soldado do Lustro Negro, Enviados do Anoitecer, Dragão do Brilho Obscuro, Mundo Tum e... Acid. Essa carta é bem legal. Vamos lá. Dragão Imperador do Caos, Crossover, Feiticeiro do Caos, Soldado do Lustro Negro, Blast o Herói Mascarado, Dragão do Pulso de Luz e Cavaleiro da Sublimação. Vamos lá. Acabando, galera. Número 68, Sanapondi, Enviado do Caos, Dian, o Herói Mascarado, Supervisionar, Psair Armação Condutor, mais um Psair Gama, caramba, um monte desse. E Cavaleiro da Sublimação, mais um. Mais quatro boosters. Meu Deus, tá acabando. Caos, Zona do Caos, né? Lama Dragão do Pântano, mais um Gama, meu Deus. Pote dos Desejos. Dian, Soldado do Lustro Negro, é... Vira Páginas, Tum, caramba, essa carta é muito da hora, muito da hora, é a carta nova dos Tum. Se você controlar a mão do Tum, revele três monstros Tum com nomes diferentes do seu deck, seu oponente elege um deles aleatoriamente para que você invoque por invocação especial, ignorando suas condições de invocação. Além disso, embaralhe o resto no seu deck. Você só pode ativar um por turno. Caramba, essa carta é muito da hora, que da hora que a gente tirou. Nossa, vira Páginas, Tum. Muito bonita também. Nossa última Ultra. Acho que já terminamos, né? Acho que não temos mais Ultras agora. Deixa eu tirar aqui. Prog Leo. Supervisionar. Vapor, o Herói Mascarado. Gouka, o Herói Mascarado. Dragão, Pulso de Luz. Dragão do Brilho Obscuro. E mais um Fofo Animal Anjo. Temos mais dois Boosters. Mano, que da hora. A gente tirou o Vira Páginas, Tum. Vamos lá. Soldado do Lustro Negro, Enviado do Princípio. Separação dos Gêmeos. Número 68, Sanaponde. Sangam. Prog Leo. Soldado Sólido. E mais um Caos Eterno. Cara, a gente tirou o Vira Páginas. A gente tirou duas Caos Space quase em sequência. A gente tirou muita coisa boa. Nossa, que da hora. Vamos lá. Dragão, Pulso de Luz. Soldado do Lustro Negro. Dian, o Herói Mascarado. Codificar Gerador. Feiticeiro do Caos. Soldado do Lustro Negro. E mais um Caos Space. Meu Deus, pessoal da Farol. Vocês estão abençoados. Caramba, que da hora. Mano, três Caos Space na mesma box. E ainda um Vira Páginas, Tum. Que da hora, meu Deus. Galera, então é isso. Essa box veio muito abençoada. Que da hora. A gente tirou muita coisa boa, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês continuem se inscrevendo no canal. Que gostem. Que tão muito, tá? Todo mundo tá se inscrevendo bastante. Espero que vocês continuem assim. Espero que deixem like. Comentem. Tudo isso ajuda muito o canal. Quero trazer mais tipos de vídeo também. Fiquem tranquilos. Que vai ter bastante coisa ainda aqui no canal. Espero que vocês gostem dos conteúdos que eu tô trazendo. Tá bom? E aí, galera, se vocês quiserem comprar lá na Faraó, né? Que tá apoiando o canal. Apoiem a loja deles também. Ajudem aqui que eu fico muito feliz. Dá uma olhada lá, tá bom? Vocês têm cupom de desconto de 10% de desconto pra avulsas, tá bom? Então é só usar o cupom Hora do DELTCG. Tudo maiúsculo e tudo junto, tá bom? Usem o cupom lá que vocês vão conseguir 10% de desconto, né? Nas avulsas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado, pessoal da Faraó, tá bom? Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve, compartilha, comenta. Faz tudo que você puder que ajuda muito. Muito obrigado aos novos. Sejam bem-vindos. E é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço. É nóis. Fui.